Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Merit Gameplay, eu sou o Merit Milson E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom galera, eu tô legal, tá bom? Espero que vocês também estejam bem Vamos ao vídeo de notícias de hoje galera, tem notícias boas e notícias não muito boas também, tá bom? Tem uma em particular que eu não gostei muito de saber, né? Mas são negócios no videogame, então a gente tem que comentar, tá bom? Que é a primeira notícia, tá? Vamos lá Galera, vocês lembram daquele jogo que foi anunciado na E3 da Sony? O Control, que é da Remedy, que é a mesma empresa que fez o Quantum Break Ele, hoje foi anunciada a pré-venda dele na Xbox Stories, né? Que é a Xbox Live Ou na PSN, tá bom galera? Beleza, até aí tudo bem, tranquilo A notícia boa galera, é que se você fizer a pré-venda dele Ele vai custar R$119,00 na Xbox Live Mas a notícia ruim galera, é que o jogo custa R$249,00 na PSN O mesmo jogo, que no Xbox One X vai rodar melhor, com gráfico melhor, com resolução melhor Tá menos da metade do preço Isso quer dizer que o jogo na pré-venda Tá mais que o dobro do preço na PSN Infelizmente galera, tá? Então você que tem os dois consoles Se você não é aquele fã muito da Sony Eu recomendo você comprar no Xbox Porque você vai pagar R$119,00 Você pode entrar agora no Xbox Live E pagar R$119,00 Ou se você é muito fã da Sony Você vai pagar R$249,00 no game Tá? Aí é com você Fica difícil hein Sony Eu vou falar pra vocês a minha opinião pessoal Fica difícil a gente comprar multiplataforma no Playstation 4 Porque os jogos estão vindo o dobro do preço As vezes até, que nem aqui Aqui está mais que o dobro do preço No Playstation Sendo que no Xbox One X O jogo ainda roda com gráfico melhor Resolução melhor Mais textura né É, fica difícil né galera Bom Essa é a notícia Se você tem as duas plataformas igual eu No Playstation 4 O Control Tá R$250,00 Que é R$249,00 E No Xbox Tá R$119,00 R$120,00 né Aí fica Seu critério Onde você quer comprar Tá? Eu vou comprar no Xbox Né galera Se eu for pegar esse jogo no lançamento Eu vou comprar no Xbox Isso aí é indiscutível né Pô Menos da metade do preço Mas Você tem que se atentar a uma coisa Pode ser que faça que nem o Metro Tá? O Metro ficou até Um dia antes de lançar Acho que ficou R$115,00 Alguma coisa assim Depois ele passou pro preço normal Pode ser que essa pré-venda dure Até alguns dias antes do jogo lançar Aí ela vai pros mesmos R$249,00 No Playstation Então você tá com dinheiro Tá com cartãozinho suave Já compra o jogo Se você quer jogar Porque Control Break foi muito foda Galera Foi um jogão do caramba Eu joguei Eu tenho ele completo Em live no canal Se eu não deletei né A live Mas eu acho que eu não deletei não E Control É basicamente a mesma história Só que parece que houve um ataque terrorista Nos Estados Unidos Nossa é um bagulho louco Classe A galera Procurem gameplays aí Acho que tem um pequeno gameplay aí No Youtube dele Tem trailers aí O nome do jogo se chama Control Tá? Da Remedy É quase que uma continuação do Control Break Tá bom? Parece que é com um personagem mulher Que tem os mesmos poderes do cara lá do Control Break Do Jack né? Alguma coisa assim Bom Notícia dada Também eu coloquei meu lado pessoal Que eu tô achando que os jogos estão muito caros na PSN Viu galera? Muito caro Mais que o dobro na Xbox Live Na maioria das vezes Tá? Então Fica ao critério de vocês Tá bom? Próxima notícia galera É que Vários jogos indie Através daquele ID ID Xbox Que é ID Xbox Que é um Programa de jogos indies né? Acho que alguém já conhece Eu já comentei em outros vídeos Esse programa Ele dá um suporte Mais Mais aprimorado Pra Pequenas Pequenas desenvolvedoras Que querem desenvolver seus jogos né? Desenvolver os seus jogos E A notícia é o seguinte É que tem vários jogos Que vão estar no lançamento deles No dia do lançamento deles Pra você comprar Ou Você poderá jogá-los Ele no dia do lançamento No Xbox Game Pass Aqui mesmo São vários galera Aqui ó Ó O que eu posso dizer aqui É o Killer Queen Né? Que é É só vocês Entrar na notícia No Windows Club No Windows Club E aí vocês pegarem o nome dos jogos Pra ver se vocês se interessam pelos jogos Tá? São indies Mas são indies Que no dia do lançamento dele Ele já vai estar disponível No Game Pass Pra você que é assinante Ou não Se você quiser assinar Muitas das vezes Ela tá um real ou dois Um mês Aí você assina e dá uma experimentada No game né? É Tem o outro aqui Que é Outwinders Que é Um nome parecido Mas é um pouquinho diferente Esse aqui eu falei É Killer Queen Black Né? É Tem o Blusing Chrome E tem muitos outros aqui também Galera Ó Tem Gold Light Operência Ah Então Vai ter vários jogos Indies Que no dia do lançamento do game Né? Tipo Ah Vou lançar o meu indie hoje A produtora Ela vai lançar pra você Comprar né? Na onde você quiser Mas também Ela tá lançando na assinatura Do Xbox Game Pass Então você Se for assinante Você pode baixar o jogo Experimentar Comprar Ou então baixar e jogar E fechar Tá? Que o jogo vai ficar No Xbox Game Pass Tá bom? Então é isso aí São vários jogos Galera A lista aqui São vários Tá? Vocês quiserem Se aprofundar na notícia Vai lá no Windows Club Tá bom? É A notícia tá mais Aprimorado Nomes dos jogos E tal Entendeu? Beleza? Próxima notícia Ah Essa aqui é legal Viu? Eu já fui muito fã Dessa marca Fã não Eu sou fã De Jesus Cristo Mas eu já gostei Muito dessa marca Eu tive vários Aparelhos celulares Dessa marca É da Apple Galera Da Apple A notícia é o seguinte A Apple Tá anunciando O seu serviço De jogos Também Ela vai ter um serviço De jogos Estilo Estilo Xbox Game Pass Ela Então vai ser um serviço Mais o estilo Xbox Game Pass Do que o xCloud Então vai ser mais Um serviço De você Vai baixar o joguinho Pro teu celular Né? Ou teu tablet Da Apple Né? E vai jogar Sem ser streaming Tá bom? Então ela vai ter O nome Ela vai ter o serviço Dela Ela vai fazer Um evento Ou já fez Eu tava lendo A notícia aqui Ah o evento Foi realizado Ontem Tá? No Na Apple No Steve Jobs Teatro Né? Mais ou menos assim Que ela vai fazer O próprio serviço Dela com assinatura Mensal O nome é Apple Arcade Tá bom? Então Mais um serviço Aí galera De streaming De joga De jogos Não joga De jogos Que é o futuro Dos videogames Galera Tá? Essa não é A última geração Dos consoles Não É Pode ser que a próxima Seja a última geração Dos consoles Tá? Mas o futuro Dos jogos Vai ser através De streaming Isso É inegável Tá? Pode ser que Você possa Ter Tipo Poder de escolha Né? Ah eu vou comprar Um console E baixar o jogo E comprar Mas o futuro Disse aí É streaming De jogos Então Apple tá lançando O seu próprio Serviço De jogos Tá? Não é streaming Tá galera? É um serviço Tipo Game Pass Onde você Assina Baixa o jogo E joga no teu celular Tá bom? Beleza? Notícia entregue Próxima Galera Foi mostrado aqui A notícia agora De Xbox Tá? É Os Games With Gold Que são Os quatro jogos Que são Liberados Pra quem é assinante Da Xbox Life Gold Tá bom? Lembrando que O assinante Da Xbox Life Gold Ele ganha isso Como bônus A Xbox Life Gold Galera Sempre foi Pra você poder Jogar online Tá? E de uns anos Pra cá Ela agora Ela começou Dando dois jogos E agora Ela dá quatro jogos Tá? E as vezes Até um ou outro a mais Só reforçar Que a PSN Plus Ela se iniciou Como um serviço De aluguel De jogos Ela iniciou No PS3 Como vocês sabem No PS3 Não precisa Até hoje Pagar pra jogar online Mas era um serviço De assinatura De jogos Então você pagava A PSN Plus Você tinha Se eu não me engano Você tinha mais Espaço em nuvens Pra guardar Os teus saves E também Você Não é bem ganhar Galera Tá? Era disponibilizar Pra você Dois jogos Todo mês Escolhidos Escolhidos Pela Sony Né? E aí Até o Xbox Copiou Isso daí Isso aí O Xbox Copiou Mesmo Então A Xbox Live Sempre foi pra jogar Online A PSN Plus Sempre foi uma assinatura Pra jogos Só que as coisas mudaram Nessa geração Né? Agora quem assina Xbox Live Gold Além de jogar Né? Fica pensando nos jogos E as vezes até reclama Quando não sai jogo bom A PSN Plus Também O cara assina É obrigatório Agora assinar Pra jogar online No PS4 No PS3 Não é obrigatório E aliás Se você assinar A PSN Plus No PS3 Você não ganha mais jogos Eles já encerraram isso aí Continua funcionando O modo online Do PS3 Mas você não ganha mais jogos Se você assinar A PSN Plus No PS3 Tá bom? Então Saiu a lista dos jogos Do Game with Gold De mês de abril Tá? Ó O primeiro jogo É Técnico Mancer Não conheço Técnico Mancer Bom Esse eu não conheço O outro jogo Esses dois primeiros Que eu vou falar É de Xbox One Tá? O outro jogo É Outcast Também não conheço Galera São dois jogos Que eu não tenho Não conheço Mas eu vou Pegar, né? Porque se for bom Onde eu jogo Agora Esse aqui é mito, hein? Star Wars Battlefront 2 Isso é da hora É classe A Eu gosto muito de Star Wars E esse aqui também Na época que saiu Agora Ó Esse aqui Star Wars Battlefront 2 Ele é do Xbox One Classic Mas ele é retrocompatível Com o Xbox One, né? Então você vai poder jogar ele No seu Xbox One E esse aqui também É Tom Clark Cross Recon Advance Warframer Warframer Sei lá Alguma coisa Advance Ah, é Cross Recon 2 Tá bom? Que era de Xbox 360 E como ele é retrocompatível Você também vai poder jogar No Xbox One Então tá aí A lista dos quatro jogos Tá? A notícia tá no Windows Club Mas essa notícia Tá em vários sites Você pode escolher O seu site predileto O Game with Gold O Game with Gold Ele costuma dar Dois jogos de Xbox One Dois jogos de De gerações anteriores Pode ser de Xbox Clássico Ou de 360 Tá? Então tá aí Notícia entregue Então vambora Mas é legal Galera Games with Gold Galera É um bônus Não adianta vocês Cobrar muito Da Microsoft Que é um bônus Que ela te dá Ela te dá quatro jogos Pra tu Pra você Um bônus Por você ser assinante Gold Mas o serviço De assinatura De jogos Do Xbox Que é o da Microsoft É O Xbox Game Pass Tá bom? Isso é o serviço De assinatura Tá bom? Esse aqui é um Games with Gold É um bônus Pra você Que é assinante Da Xbox Life Gold Tá bom? Próxima notícia Galera A próxima notícia É aqui pra gente Que é brasileiro Que você Você como Alguns games Que conhece Aqui em São Paulo Sempre tem a BGS Que é a Brasil Game Shows E ela tá dizendo aqui Ela colocou até no site Xbox Power Esse é no Xbox Power Tá? Que a Brasil Game Show Se renovará E está de cara nova Ela vai ser toda reformulada Vai ser toda diferenciada Do que foi o ano passado Se você gostou do ano passado Amém Mas parece que ela vai focar mais Nos gamers Vai colocar mais coisa De gamers, né? Que lá tá Tá muito focado Em outras coisas também Eu vi alguns vídeos lá, né? Mas esse ano A BGS Vai ser totalmente Focada e renovada Nos gamers Tá bom? Então essa é a notícia Aí eu tava lendo aqui, né? Que tá vendo? Ó Ela tá dizendo Que vai renovar E vai renovar o slogan Vai renovar o seu estilo De trabalho E vai focar e valorizar O DNA gamer Entendeu? Então vai ser um evento 100% focado em gamer Não vai mais ter aqueles Aqueles desfocos Pra outro lado Não A Brasil Game Show A BGS Vai ser 100% formada Dedicada aos gamers A jogos A demonstrar jogos Consoles Acessórios Né? DLCs Né? Você vai poder testar jogos Esse é o pensamento E a evolução Deles Eles tão dizendo aqui Então Pra quem vai pra BGS Eu vou tentar ir Né? Ano passado eu queria ir Não pude Mas esse ano Eu vou tentar ir E é bem provável Que eu vá Na BGS esse ano Tá bom? Se eu for Eu vou anunciar Um mês antes Aí pra vocês Tá? Beleza? Bom galera É isso aí E esses são os vídeos de hoje Entregues Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostarem do vídeo E das notícias Eu vou deixar sempre o link dos sites Na descrição Tá bom? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam E se puder deixar aquele like Pra fortalecer Compartilhar com seus amigos Pra manter eles informados Quem gosta de game Né? E é isso aí Beleza? Vocês estão no canal Merry Gameplay Eu sou o Mered Milso E até mais tarde Na live de God of War 2018 Beleza? Uhul! 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 Uhul!